Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Quente. Estou aqui hoje e a gente vai ter a nossa aula de número 11 do 9º ano. Eu sou a mulher de pele clara, estou no chão de alec branco agora. Aqui atrás de mim está a aula da Prefeitura Municipal de Serra de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá iniciar nossa aula, vou botar minha apresentação para vocês. Então, como já falei, eu sou a professora Taira Santos de Quente e vamos iniciar nossa aula de número 11 do 9º ano. Vamos lá. Estou aqui antes de tudo, eu quero colocar uma música, um videozinho para vocês se sentirem acolhidos aí do outro lado, tá bom? Então, quem souber, a música pode cantar, pode se animar, tá? Vou colocar aqui para vocês. Mais amor em casa, pra imunizar a alma Deixar toda a casa arrumada Se deitar lá no sofá da sala Resolver as intrigas e mágoas Rever antigos conceitos Bota fé que o mundo tem jeito Sentir lá no fundo do peito Vai passar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Um sol pra acalmar Pra crescer e se aceitar E se pra cuidar um do outro Hoje estamos longe de todos Pra amanhã nos vermos de novo Pra amanhã nos vermos de novo Nós não precisamos de muito Não se entregue e se doe pro mundo Escute uma voz lá no fundo Vai passar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Então, gente Eu sei que é o momento que a gente está vivendo Está sendo muito difícil para todos nós Principalmente porque a gente está Precindando que está longe realmente Uns dos outros Mas isso vai passar Muito em breve A gente vai poder estar juntos aqui, tá? Então vamos lá Agora sim vamos começar a nossa aula Então, na semana passada Primeiro é bom, né? Como vocês já devem estar acostumados Eu sempre começo a aula Relembrando que foi que a gente viu na aula anterior E na aula anterior A gente estudou sobre vacinas Lembram? A gente viu que as vacinas São substâncias Que são construídas por agentes patogênicos Por exemplo Então se eu tenho a vacina pra varíola Então Pra fabricar essa vacina É a partir daquele micro-organismo Ali, ó Do aquele vírus Daquela bactéria Específica Então A vacina pra varíola É fabricada com o micro-organismo Causado dela A vacina de catapora É fabricada com o micro-organismo Causado dela Então As vacinas Elas são Essas substâncias São Produzidas a partir do próprio agente patogênico Que a gente já viu Que são os nomes de patogênico Quer dizer Causado antes Então Essas vacinas Podem ser A partir desses micro-organismos Vírus mortos Ou só Partezinhas dele E elas servem justamente Pra estimular O nosso sistema imunológico A produzir anticorpos Pra combater Aquela doença Pra que caso Depois Quando a gente De fato Entrar em contato Com o vírus Ou com a bactéria No ambiente A gente já tem A imunidade contra ela Então Esse é o papel da vacina A gente pega aquele micro-organismo Bem fraquinho Desfraquecido Ou ele morto Ou inativado Como a gente chama E só pra ele conseguir Ativar o nosso sistema imunológico Não vai causar doença A vacina não causa doença Pra quem tá tomando É só pra gente ativar A nossa imunidade Pra gente começar A produzir células específicas Contra aquele micro-organismo Aí depois Quando a gente entrar em contato Com ele De fato Ele vive Aí sim A gente já tem imunidade contra ele E a gente viu Que o nome vacina A gente trouxe a curiosidade Pra vocês Esse termo Vacina Tem origem Do latim E significa Desfra E porque isso Faz uma menção A justamente Como é que a primeira vacina Foi produzida Vocês lembram Da história Que eu contei pra vocês Que foi a partir Da Daquela doença Eu lembro que estava tendo O surto de varíola Na época E eles tinham verificado Que as mulheres Que estavam Organhando as vacas Elas não desenvolviam A varíola Mas sim Elas desenvolviam Uma doença Que era parecida Só que era Como se fosse uma varíola De vacas E com isso Elas não se contaminavam Com a varíola Para seres humanos Então A partir dessa secreção Que surgia ali na pele Eles pegaram Um pouquinho Daquela secreção O fluido mesmo Dessas mulheres E fizeram experimentos E viram que Quando entraram em contato Com as outras pessoas Naquela secreção As pessoas Estavam imunizadas Contra a varíola A gente viu também Que aqui no Brasil A gente teve um movimento Que foi chamado De revolta da vacina Foi justamente Na época Que Ele estava tendo Esse surto de varíola No mundo inteiro E o presidente Do Brasil Aqui na época Ele Junto com aquele médico Sanitarista Oswaldo Cruz Eles instituíram Uma lei Obligatória Da vacina E eles Não informavam A população As pessoas Simplesmente Saíam na rua E eram vacinadas Mas elas não sabiam O que era Aquela situação Que estava ali Elas não sabiam O que estava acontecendo E elas não eram consultadas Para saber Se elas queriam Ou não Tomar aquilo Não tinha informação Nenhuma Então a população Acabou Se revoltando Contra Os governantes Contra A polícia Contra o exército E causou Esse movimento Que a gente chama De revolta Da vacina Naquela época Não tinha Tanto a certa informação Como a gente tem Hoje Não tinha internet Então elas não sabiam O que estava acontecendo E acabaram se revoltando E isso trouxe Alguns prejuízos Os vítulos Teve gente Nesse movimento Estiveram mortos Mais ou menos Quantas mortes Uma parte Mais de 900 pessoas Foram detidas Uma parte delas Foram mandadas Embora para o Acre Estaram detidas Lá no Acre E uma coisa Muito importante Que a gente viu Na aula anterior É que as vacinas Elas atuam Na prevenção De doença Elas não São para tratar A doença Elas são para prevenir Para a gente não pegar Justamente por causa disso Lembra que eu acabei De falar para vocês Alguns minutos atrás Eu falei para vocês Que essas vacinas São substâncias Que entram no nosso organismo Para estimular O nosso sistema Imunológico Para produzir uma resposta Contra aquele micro-organismo Que está ali Causando a doença Então Se essa é a função Da vacina Não teria sentido Ela ser aplicada Para tratar Então A função dela É prevenir Ela vem primeiro A gente Toma a vacina Para que depois Que a gente entrar em contato A gente já tem Os anticorpos Que são específicos Para ela A gente também Que tem esse corpo Específico Para cada doença Então O anticorpo Da rubéola É um O da catacora É outro O da covid-19 É outro Então Para cada doença O nosso corpo Desenvolve Anticorpos específicos Por isso É importante A gente tomar A vacina Para ela Estimular O nosso corpo A produzir Esses Especiales Defeitos A gente Viu também Que as vacinas Elas são seguras E antigamente Esse processo De fabricação Das vacinas Era muito demorado Justamente Porque a gente Não tinha Todas as tecnologias Que a gente tem hoje Mas Hoje em dia A gente consegue Ter excelentes resultados Em um tempo Muito mais Como é o caso Das vacinas Que estão sendo Providas ainda Da covid-19 Em menos de um ano A gente conseguiu Os pesquisadores Conseguiram desenvolver Vacinas Para essa doença Que está causando Tanto mal Para a gente Agora Já relembramos O que vimos Na aula anterior E sim Vamos iniciar O nosso assunto De hoje O que a gente Vai falar hoje Então Hoje A gente vai Falar sobre Genética Coloquei aqui Para vocês Os conceitos Básicos De genética Agora Vocês aí Do outro lado Sabem o que é genético E aí Quem sabe Coloca aqui no chat Espero muita Reparação Gente E aí O que é Essa genética Que eu estou Falando para vocês Quem sabe O que é Quem tem uma ideia Coloca aqui no chat Na verdade Gente Genética É a área Da ciência Que vai estudar Os genes O Genética Estuda Os genes A hereditariedade E a variação Dos organismos E a forma Como estes Transmitem As características Biológicas De geração Para geração Essa palavra Hereditariedade Tem justamente A ver com isso Que eu coloquei Aqui no final Para vocês Hereditariedade É a transmissão Dessas características Ao longo Das gerações Então a genética Ela estuda Os genes E como esses genes São passados Ao longo Das gerações Durante muito tempo Vários Procuradores Vários Estudiosos Eles observavam Que existiam Variações Entre organismos De uma mesma espécie E viam também Que existiam Muitas semelhanças Entre organismos Que tinham Algum grau De parentesco Ali Alguma Ancestralidade Comum E isso Sempre deixou Esses pesquisadores Muito curiosos E foi como Um pesquisador Em especial Que essa ciência Acabou ganhando força Que a genética Acabou ficando conhecida E foi reconhecida Também E esse pesquisador Em especial Graças As suas contribuições Hoje ela é considerada O pai da genética E a gente vai descobrir Agora quem é Esse pesquisador O nome dele É Gregor Mender É esse aqui Da ilustração Que eu trouxe pra vocês Então Gregor Mender Ele é considerado Hoje o pai da genética Graças a alguns Experimentos E a partir de algumas Observações Que ele fez Há muitos anos atrás Gregor Mender Viveu de 1822 A 1864 Mais ou menos Ele era um monstro Ele vivia no mosteiro Ele ficou Muito conhecido Graças aos experimentos Que ele fez Envolvendo Ervidas Então pra esses estudos De genética Ele fez Com ervidas Então Ele é reconhecido Hoje como Fundador da genética Ou pai da genética Porque ele conseguiu Verificar algumas coisas Que aconteciam ali Por exemplo Ele conseguiu Através de experimentos Verificar Como é que as características Eram transmitidas Ao longo das gerações Por que que pais Compartilhavam Dessas características Em comum E ele descobriu isso Fazendo esses experimentos Com as erguias Só que Naquela época A gente não sabia Da existência De uma molécula Muito especial Que é a DNA Naquela época Ninguém falava DNA Ninguém sabia Que ela existia E isso Foi uma das lacunas Que ficou Então ele acabou Describindo Muitas coisas Que foram essenciais Para a genética Mas ele não sabia Exatamente Como é que Essas características Eram transmitidas Ele sabia Que sim Os que eram parentes Quem tinha ali Que ela era Ancestralidade em comum Acabaram compartilhando De algumas características E que elas eram Transmitidas Ao longo das gerações Mas ele não sabia Como Não tinha ideia De como é que Isso acontecia Infelizmente Como a maior parte Dos cientistas Os estudos dele Não foram reconhecidos Naquela época Então ele morreu Sem ter esse reconhecimento Mas o trabalho dele Foi muito importante Para vários outros Que vieram depois Para várias Várias descobertas Que vieram depois Dessa área E por isso Que ele hoje É conhecido Como o pai da genética Agora uma coisa Muito importante Lembra que eu falei Para vocês Acabei de dizer Que Mendel Ele acabou Com os experimentos De fazer vidas Lá no mosteiro Descobrindo Aí chegou A conclusão De que sim Muitas características São passadas Entre pais e filhos Só que ele não sabia Como Porque a gente Não tinha tecnologia Suficiente Para descobrir A molécula do DNA E esse DNA Que é tão importante Nessa transmissão Dessas características Só foi descoberto Em 1953 Na verdade Ele só foi visualizado De fato Em 1953 E quem Fez Quem conseguiu Esse feito Foi o Watson Crick E Ryn Wilton Esses três pesquisadores Todos nos estudos Eles conseguiram Fazer com que O DNA Ficasse visível Eles conseguiram Visualizar A molécula do DNA E a partir daquela Observação Aí sim Aquelas coisas Que Mendel Que Mendel Descobriu Anos antes Começaram A fazer mais sentido Então só para contextualizar Vocês aí Do outro lado Mendel morreu Em 1884 E esse trabalho De Watson Ficke E Wilkins Foi em 1953 Ou seja Mais de 60 anos Depois Então por isso Que talvez Se eles tivessem Incovididos Na mesma época Os estudos De Mendel Podessem ser Ainda mais incríveis Deve ter feito Essa parceria Com esses outros Pesquisadores Só que Antes de Watson Crick E Wilkins Teve uma pesquisadora Uma cientista Ela era química Na verdade Que é Mouselyn Franklin Ela já tinha feito Várias inferências Sobre a existência Dessa molécula DNA Ela já tinha Observado Que essas características Eram transmitidas Ao longo das gerações E que possivelmente Existia um amuleto Que era A responsável Por transmitir Essas características Entre pais e filhos E O trabalho dela Não foi reconhecido Naquela época Também Só foi Ela conseguiu Receber um Nobel Mais de 10 anos Depois da descoberta Da visualização Dessa molécula DNA Mais de 10 anos Depois do trabalho De Watson Hick e Wilkins Reconheceram Um trabalho De Rosalind Franklin Que ela já tinha Antes dele Feito essa conferência Sobre essa molécula E nesse contexto de todo mundo Onde a gente já viu um pouquinho Todas as nossas características Todas as nossas características Elas são determinadas Lá no nosso DNA E esse nosso DNA Ele é composto por gênios Então lá nos nossos gênios Lá dentro do DNA É que tem as nossas Características genéticas E isso Esse conjunto de características Genéticas Que a gente possui É o que a gente chama De genótipo E esse genótipo Ele não vai mudar De acordo com o ambiente Então aquela característica Genética Que a gente nasceu Ela não vai mudar O conceito Ela vai continuar Sendo a mesma Então eu destaquei Aqui pra vocês Esse quadrado Que não está aparecendo De jeito nenhum Aqui os genes Então aqui a gente tem Por exemplo A cor azul do olho É uma característica genética E ela é determinada Por conjuntos de genes Que estão lá Dentro dos nossos cromossomos Que é o nosso DNA Então Essa característica genética É o genótipo Dessa pessoa Uma pessoa que tem olho azul Só tem olho azul Porque lá no gene dela Tem essa característica Tem esse genótipo De olho azul Já fenótipo Quando a gente fala Em fenótipo A gente está falando De uma característica Que ela é observável Ela é invisível No caso do genótipo A gente não consegue Visualizar diretamente Característica genética Que está lá Dentro do nosso DNA E a gente não consegue Nem enxergar Célula A olho nu Imagina que a gente Vai conseguir visualizar O nosso DNA Nesse genótipo Mas quando a gente Fala em fenótipo A gente está falando De uma característica Que ela é invisível Que a gente olha E consegue observar E esse fenótipo Ele é determinado Tanto pelo nosso genótipo Quanto pelo ambiente Vocês vão entender isso Daqui a pouquinho Mais na frente Mas por exemplo Usando aquele mesmo exemplo De uma pessoa Que nasce com olho azul O fenótipo O fenótipo é olho preto Então ela tem o olho azul Porque ela tem o genótipo Para o olho azul Então o genótipo É a característica genética Que ela está lá Dentro do nosso DNA Mas o olho azul Que a gente consegue enxergar Isso é o fenótipo Então a pessoa Tem o olho azul O fenótipo dela Para o olho É azul Porque ela tem Esse gene Lá no DNA dela Uma pessoa Que tem o olho preto O fenótipo É o olho preto Uma pessoa Que tem cabelo Livre Uma pessoa Que tem cabelo Cacheado Uma pessoa Que tem cabelo Cresco Tudo isso São fenótipos São coisas Que a gente consegue Enxergar A gente visualiza Aquela característica Mas aquela característica Só está ali Por causa do genótipo Então a gente Costuma falar Que o fenótipo É a expressão Do genótipo Os dois estão Completamente relacionados Mas enquanto O genótipo A gente não consegue mudar O fenótipo A gente muda E você vai entender agora Então aqui eu trouxe Dois exemplos Para vocês Para vocês entenderem De uma vez por todas Então vamos lá O fenótipo Ele pode se alterar Então ao longo Da nossa vida A gente consegue Fazer alterações No nosso fenótipo Mas essas alterações Elas não vão ser Transmitidas Para os nossos descendentes Para as nossas Próximas gerações A gente não consegue Passar essas características Adiante Como assim? Vamos prestar atenção Aqui nessas duas imagens Que eu trouxe para você Por exemplo Uma pessoa que nasceu Com cabelo cacheado Ou cabelo crespo Ela pode mudar O fenótipo? Pode Se ela quiser Ela pode Colocar o cabelo dela Livre Nada impede Então ela consegue Mudar o fenótipo Que é a característica Vivível Porém O genótipo dela Que é o gene Que está lá Dentro do DNA dela Que diz Essa pessoa Tem cabelo Crespo Por exemplo Isso ela não altera E isso Quando ela tiver Os filhos Ali Os filhos dela Não vão nascer De cabelo liso Por exemplo Nesse caso aqui Da imagem Que eu trouxe para vocês Os filhos dessa mulher Não vão nascer De cabelo liso Porque ela mudou O fenótipo dela Não Eles vão herdar A característica genética Que ela tem Então Por isso que eu falei Para vocês O fenótipo A gente consegue alterar Mas essa alteração Ela não é transmitida Ao longo das gerações Do mesmo A forma Uma pessoa Que resolveu Fazer uma tatuagem Ela resolveu Fazer essa tatuagem Ela está mudando O fenótipo A característica Vivível Ali da pele dela Porém Essa tatuagem Ela não vai ser Transmitida Para os filhos Os filhos Não vão nascer Para aquela característica Porque ela alterou Essa característica Ao longo da vida Conseguiu entender Gente Isso Vai por aqui Então Destaquei Para vocês Com os filhos Justamente por isso Então Os descendentes Os filhos Não vão Ardar Essa característica Que aquela pessoa Alterou Ao longo da vida Então Muito importante Genótipo A gente não Põe Agora O fenótipo A gente pode Sim mudar Porque o fenótipo É resultado Da interação Do nosso genótipo Que é característica Genótipo Mais o ambiente Só que Mesmo que eu consiga Alterar o meu Fenótipo Ele não vai ser Transmitido Aquela nova Característica Não vai ser Transmitida Aos nossos Dependentes Certo gente Agora Chegou a hora Que eu sei Que vocês Do outro lado Mais gostam Que é a hora De a gente Testar O que a gente Aprender até aqui E hoje Eu preparei Um joguinho E o link Vai estar aqui Na descrição Do vídeo Vocês vão Clicar Nesse link E vão conseguir Brincar um pouco Aí Pra testar O que a gente Aprender Eu vou abrir Só pra vocês Darem uma olhadinha Ver o que é Esse joguinho De hoje Sobre o que é Então Quando vocês Clicarem aí O nome do jogo É Show da Genética Vocês vão colocar O nome de vocês Vou botar o meu Aqui rapidinho Vou botar pra começar E aqui A gente vai começar O fim Nesse estilo Aqui do programa A gente vai ajudar As perguntas vão aparecer A gente vai ter um tempo Pra marcar a alternativa Que você acha Que tá correta Então aqui A alternativa Que melhor Da quimigenética É Ah Eu vou escolher Qualquer uma Que aleatoriamente Ó Eu escolhi essa Tá errada A minha resposta Então vai mostrar Aqui qual seria A resposta certa Mas eu vou fechar Porque eu não quero Dar mais história Pra vocês não Quero que vocês Brinquem aí Do outro lado Tá Então gente Espero que vocês Se divirtam aí Com o jogo Que eu preparei Pra vocês Anotem aqui No chat Quantas questões Que vocês vão fechar Que eu quero saber Quem é assim Por tudo E mesmo Se não conseguir Acertar muito Não desanima São seis questões Que tem lá Pra vocês Não desanimem Se não conseguir Acertar muito É só rever Essa aula Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Melhorar muito Essa comparação aí Tá bom? Então a gente vai fazer Essa pausa Pra tomar água E discussar um pouquinho Mas daqui a pouco A gente tá de volta De novo E eu espero vocês aqui Então até daqui a pouco Gente Tchau, tchau 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 Tchau